Olá, amantes de pets! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje vamos falar de um assunto bem importante. Será que eu devo levar um meu pet para a praia? Então eu vim aqui hoje dar 10 motivos para isso não acontecer, gente. Não devemos levar o pet para a praia. Então eu já vou pedindo para vocês se inscreverem, compartilharem e dar aquele joinha que me ajuda muito, tá bom? Então antes de eu contar o porquê que não devo levar o pet para a praia, quero desejar um Feliz Natal que eu sei que já está chegando e a gente vai entrar de férias agora. Então Feliz Natal para vocês, um próspero novo que nós nos encontramos o ano que vem novamente. Mas vai ter vídeo, tá gente? Eu vou deixar tudo gravadinho para vocês, eu não vou deixar vocês sem vídeo, tá bom? Mas eu já vou desejando aí um Feliz Natal, não é mesmo? Mas antes, não posso deixar de falar para vocês irem lá na nossa lojinha, meupetminhavida.petlove.com.br. Lá você encontra tudo para o seu pet, isso mesmo. Primeira compra, para 5% de desconto. Se você virar assinante, são 10% de desconto, sem falar que o frete é grátis. Então corre lá, não perca essa chance que eu tenho certeza que você vai adorar comprar um presentinho ali para o seu pet, não é mesmo? Agora sim, vamos começar. O primeiro motivo que eu vou falar para vocês para não levar o seu pet para a praia, é a questão de alergias e lesões. Isso mesmo, gente, porque o que acontece? A maioria dos pets, eles possuem sim alergia à areia, tá? Então você vai ver que eles vão coçar muitas patinhas, ainda mais porque a areia entra ali, né? Entre as almofadinhas dele, né? Então acaba incomodando muito. Alguns pets vão coçar tanto a ponto de fazer lesões de tão forte que é aquela coceira, tá? Então alergias e lesões é um grande problema. E assim, gente, se vocês sabem que o seu pet já é um cachorrinho mais alérgico, então, gente, quem mexeu a primeira foi a areia, tá? Ela resolveu passar embaixo. Então, assim, tomar muito cuidado com essa questão de alergias. A areia é o mesmo, por exemplo, não posso levar ela para a praia, porque ela possui alergia sim à areia, até mesmo de eu andar com ela no calçadão, ela já fica se coçando, então ela tem muita alergia ali à areia e à grama, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é algo muito comum que acontece, é a inflamação nos ouvidos, as famosas otites. Pelo pet ali, né, entrar dentro da água, molhar os ouvidos, ficar muito tempo ali com o ouvido molhado, ele acaba tendo infecções no ouvido, tá? Então assim, isso é um grande problema, é uma, é um, aumenta muito o número ali de casos de otite por causa disso, porque as pessoas levam os pets para a praia e aí acabam ali tendo esse tipo de problema, né? E aí tem que cuidar, às vezes é bem chatinho, tratamento demora, então a otite por causa da água do mar. Um terceiro ponto muito comum também são as conjuntivites e coceiras, né, oculares, né? Ali porque você fica muito tempo ali na areia, aquela areia fica batendo ali nos olhos do seu pet, né? E querendo ou não, gente, o pet é bem mais baixinho que vocês, então assim, se vocês se incomodam com a areia, imaginem eles que estão lá embaixo e fica direto ali, né, com a areia, tipo, tempo inteiro ali no olhinho deles, né? Então acaba ocasionando conjuntivismo. Ainda mais porque a areia da praia, ela possui muitas bactérias, né? Porque fica ali, é o ar livre o tempo inteiro, tem um monte de gente pisando, então isso prejudica, sim, muito a visão, né? A parte ocular do seu pet. Então tomar cuidado aí também com conjuntivite. Um quarto ponto também que é de extrema importância e que tem que tomar muito cuidado é a questão das queimaduras, tá, gente? Porque o que acontece? Você fica ali na praia por muitas e muitas horas. Se você se queima, o pet também, apesar de ele ter o pelinho ali, não vai proteger tudo que deve, né? Proteger ali a pele do seu animalzinho. E pode sim ocasionar queimaduras graves, né? Sem falar também na queimadura na patinha, né? Porque a areia tá muito quente, então ele fica em contato ali o tempo inteiro naquela areia super quente. Então pode também ter queimadura nas patas do seu pet, o que é extremamente complicado. Tem vezes que até assim descasca, fica muito feio. Então queimaduras também é importante. Por isso que mesmo se vocês forem ali, né, no calçadão, vocês devem passar filtro solar no seu pet, tá, gente? Ainda mais se ele for da pele rosada, né? Tipo tudo, ou algumas raças que tem a pele corde rosa ali, é bem pior, tá? Porque essa pele, ela é mais sensível. Então tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque futuramente você pode sim ter problemas até de câncer de pele. Então tem que tomar muito cuidado ali com a questão da queimadura. Então isso é um ponto também que devemos observar sempre. O quinto ponto que também devemos falar é a questão da verminose, tá, gente? A praia possui muito, muitos parasitas, até mesmo porque é um lugar sujo, querendo ou não, ali passa muita, muitas pessoas. Então pode ocasionar, sim, problemas de vermes no seu animalzinho. Tanto interno quanto externo, né? Então assim, vermes internos, até mesmo ali pra ele beber água na praia e tudo mais. Mas também vermes externos, como fugas e carrapatos. Possui sim na praia esse tipo de parasita. Então, toda vez que você for levar o seu pet para a praia, é recomendado vermin fugação, tá, gente? Porque senão, pode sim ocasionar desse pet vir ali com parasitinha nada desejável dentro dele. E aí, então, nós vamos para o nosso sexto lugar, que é a questão da água da praia. Assim como eu já disse, a água da praia, a praia em si é um lugar sujo, porque tem ali muitas pessoas passando, muitas pessoas em contato ali com a areia e com a água. E às vezes esse pet tem mania de beber a água da praia, o que é muito complicado. Porque pode ocasionar problemas, tanto de diarreias, tá? Porque pode pegar ali algum tipo de probleminha, né? Que a água estava contaminada com algum tipo de vermezinho, né? Acaba tendo diarreias, até mesmo por causa da água, de sal, tá? Porque o sal também não faz bem em grande quantidade para o seu animalzinho. Então, pode ocorrer até uma intoxicação, até mesmo por causa ali, se ele beber de muita quantidade dessa água com sal. Então, isso é importantíssimo. Então, dentro da praia é o pior lugar mesmo para você levar o seu pet. Em sétimo lugar, é a questão que o seu pet pode fazer sujeira na areia, né, gente? Querendo ou não, você fica ali horas e horas na praia. Então, o seu pet pode sim acabar ali urinando naquela areia, acabar defecando naquela areia e ali vai ficar, né? Tudo bem que o certo é você recolher ali, né, as fezes, se caso ele fizer, mas ele já contaminou aquele local. Então, querendo ou não, pode sim acabar prejudicando as pessoas que estão passando ali na praia, né? Então, às vezes ela está andando, pode até pegar bicho geográfico, outros tipos de problemas, né, ali que tem dentro da urina do seu pet. Porque querendo ou não, é um, né, é sujo. Então, assim, tanto a parte de urina quanto a parte de defecação é de extrema importância. Então, pra não sujar ali, né, o ambiente onde outras pessoas estão passando, é interessante também não levar o seu pet para a praia. Em oitavo lugar, é estresse, gente. O que acontece? O pet não vai gostar de ficar muito tempo naquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente com muito calor, é um ambiente com muita gente, é um ambiente que as pessoas levam som, música. Ele vai se estressar e acabar ficando ainda mais agitado do que deveria. Então, assim, o estresse é um componente de extrema importância também se você leva o seu pet para a praia. Porque ele fica muito estressado. Você pode ver que depois que você acaba trazendo ali da praia, ele vai dormir muito. E não é porque, ai, porque ele brincou muito, ele deve estar cansado. Não, gente, ele está estressado por ficar muitas horas ali naquele local quente, naquele lugar cheio de pessoas que ele não conhece. Naquele lugar cheio de sons e muita coisa junta que vai deixar o seu pet, sim, estressado. Porque ele vai estar ali o tempo inteiro usando a parte da audição, visão, ele vai acabar se cansando por estar ali muito atento a tudo que está ao lado dele, né? A tudo que está ao redor dele. Então, não é recomendado também por causa disso. Em nono lugar, algo que é de extrema importância também é intoxicação por alimento. Gente, o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, deixam, né, as sujeiras ali na praia. Então, assim, come alguma coisa, joga ali na areia mesmo. E aí, seu pet pode acabar o quê? Ingerindo isso que esse ser infeliz deixou na areia. E acaba se intoxicando, né, com a intoxicação alimentar mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque, sim, gente, isso pode ocorrer. E aí, é um grande problema também. Em último lugar, algo que é super complicado é que seu pet pode acabar o quê? Fugindo. Porque, como eu disse, ele é um ambiente, assim, muito estressante. E aí, o que acontece? Ele vai começar a se incomodar e ele vai querer sair daquele lugar. Então, se você leva ele pra praia, você é obrigado ali a segurar ele o tempo inteiro na coleira. O que não é nada legal. Então, assim, ele vai acabar querendo fugir. E isso não é nada benéfico. Porque imagine só você perder o seu pet na praia, que é um lugar gigante, cheio de gente. Não é nada bacana, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, é isso, gente. Por isso que eu trouxe esses 10 ali, motivos para você não levar o seu pet para a praia. Porque agora vem vindo, né, ali as festas de finais de ano. Todo mundo vai acabar viajando, passeando um pouco. E, infelizmente, isso pode acontecer. Tá bom? Um beijo a todos e não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau! Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje a mamãe falou a respeito de levar o pet para a praia. A mamãe não me leva, porque ela sabe que eu fico muito estressada e alérgica. Por esse motivo, eu prefiro ficar na minha casa. Então, não levem também seu pet, porque eles podem ficar mal-humorados igual a mim. Um lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau!